Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar a aplicação da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, para resolver uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos começar identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Os coeficientes normalmente são indicados pelas letras A, B e C. Então, vamos identificar estes coeficientes agora. A corresponde ao coeficiente do termo em x², e neste caso, A vale 3. Agora, B corresponde ao coeficiente do termo em x, e neste caso, ele vale menos 14. A gente inclui o sinal, beleza? O c corresponde ao coeficiente independente de x, e neste caso, ele vale menos 5. Agora que a gente já identificou os coeficientes associados à equação polinomial do segundo grau, podemos muito bem trabalhar para determinar o delta, o discriminante associado a ela. A fórmula do delta é sempre assim. Você tem B², em seguida, menos 4, vezes A, vezes C. Delta é igual a B² menos 4AC. Vamos ver como é que fica o valor do delta, vamos ver como é que fica a aplicação desta fórmula, neste caso. Começamos com B². O B vale menos 14, já que ele é negativo, coloco entre parênteses. Então, temos aqui menos 14². Em seguida, o menos 4 da fórmula sempre está presente. Ele multiplica o valor do A, que neste caso vale 3, e a gente multiplica pelo valor do C, que neste caso vale menos 5. Como ele é negativo, aparece aqui entre parênteses. E a gente segue em frente. Temos aqui menos 14 entre parênteses ao quadrado. É o mesmo que menos 14 vezes menos 14. O resultado é 196 positivo. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 3, cujo resultado é menos 12. E eu ainda vou multiplicar por menos 5, que ficou bem ali. Vamos em frente. Talvez você queira fazer 196 menos 12, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, este 196 eu vou apenas repetir. E a conta que a gente vai fazer agora é menos 12 vezes menos 5, cujo resultado vai ser positivo, vai ser 60. Então, menos 12 vezes menos 5 resulta em 60 positivo. Agora, 196 mais 60 resulta em 256. Então, este é o valor do delta, do discriminante associado a essa equação polinomial do segundo grau. E a gente já pode partir para a próxima etapa. Nesta próxima etapa, a gente vai utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. A gente coloca um traço grande de fração. Acima dele, a gente tem o oposto do valor do B. Uma vez, eu faço a continha com mais. Outra vez, eu faço a continha com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta, que a gente já calculou o delta ali antes. E no denominador, aparece o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula nesse caso. Começamos ali com menos B. A gente vai entender isso aqui como o oposto do valor do B. O oposto de menos 14 é 14 positivo. Aqui está. Uma vez, eu faço a continha com mais. Outra vez, eu faço a continha com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. O delta é 256. A raiz quadrada de 256 vale 16. Porque 16 é um número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dá 256. Então, eu coloco 16 bem aqui. Se você precisar, verifique que a raiz quadrada de 256 é 16. No denominador, aparece o dobro do valor do A. O dobro de 3 é 6. Aqui está. Muito cuidado com isso aí, ok? Pronto. Agora, a gente vai ter duas soluções diferentes. Uma delas, que eu chamo de x₁, e a outra, que eu chamo de x₂. A gente vai ter duas soluções diferentes porque o delta foi positivo. Sempre que o delta é positivo, a gente tem duas soluções diferentes. Uma delas, quando eu fizer a continha com mais. Outra, quando eu fizer a continha com menos. Veja só, 14 mais 16 é igual a 30. E o denominador vale 6. Agora, 14 menos 16, repetindo. 14 menos 16 resulta em menos 2. E o denominador vale 6. Pronto. A gente já pode guardar essas soluções dentro do que a gente chama de conjunto solução. Solução. Isso mesmo. Vamos guardar as soluções dentro do conjunto solução. Eu gosto de guardar essas soluções já na forma simplificada. Veja só. Toda fração corresponde a uma divisão. E 30 dividido por 6 é igual a 5. Aqui está. Eu estou te dizendo que 30 sextos é o mesmo que 5. Agora, essa fração aqui. A gente pode colocar o menos na frente. Podemos simplificar por 2. 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 é 3. Eu estou te dizendo que menos 2 sextos é uma fração equivalente a menos 1 terço. Então, o conjunto solução é formado por menos 1 terço e também pelo número 5. Isso significa que substituindo x aqui e aqui por 5, você vai ter uma expressão numérica igual a zero. O mesmo ocorre se você substituir x aqui e aqui com parênteses, com todo cuidado, substituindo por menos 1 terço, aqui e aqui, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. Isso só ocorre para esses dois valores. É por esse motivo que eles compõem o conjunto solução dessa equação. Beleza? Agora está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Amigos, eu tenho um canal em inglês. Nele eu converso com algumas pessoas sobre o idioma e falo um pouco sobre lugares legais que visito e sobre experiências que tenho. Nós já temos mais de 1.300 inscritos. Conheça e inscreva-se você também. Link na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!